Agora como fica a previsão do tempo na capital e no interior do estado. A previsão é de chuva forte em algumas áreas da capital e também na região sul do estado. Confira agora como ficam as temperaturas. Em Itapecuru, Mirim, Bacabal, Colinas e Barreirinhas, a máxima é de 31 graus. Em Barra do Corda, Imperatriz, a máxima é de 33 graus. Em Caxias, Barão de Grajaú, a máxima é de 32 graus. E em São Luís, mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Santo Inês, mínima de 23 e máxima de 31 graus. E as semifinais da Regional da Grande Ilha de São Luís, Lençóis, Munim, da Copa Maranhão de Futebol Sub-17, já estão definidas. Nesta segunda-feira, a Cefama, Comercial, Sampaio e Grêmio duelam para avançarem a decisão desta primeira etapa do torneio. Os jogos semifinais começam às 5h30 no estádio Dário Santos, em São José de Ribamar. A entrada é gratuita. Está em cartaz, aqui em São Luís, a exposição francesa Rastros Insulares. Duas culturas diferentes de aldeias de pescadores se encontram através de imagens e objetos em uma exposição que já foi apresentada na África, na França, e chega agora ao Maranhão. As fotografias revelam os costumes às tradições de duas comunidades. De um lado, pessoas que vivem na Ilha do Príncipe, um pedacinho da África. Do outro, brasileiros que habitam a Vila dos Pescadores, uma aldeia no Pará. O que tem mais em comum é a natureza, as palavras, as coisas de todo o dia a dia. Esses dois franceses que estão conhecendo a cidade não perderam a chance de conferir os trabalhos. Para Jack, o que mais chamou sua atenção é a comparação que as imagens propõem dos dois povos. Já para Anne, o que surpreendeu foi encontrar uma aliança francesa atuante, expondo trabalhos muito criativos. Quem vem à exposição tem a oportunidade de conferir um trabalho de vídeo, com imagens capturadas na Ilha do Príncipe, localizada na África. Essa foi a maneira encontrada pelos artistas de pedir que a natureza que existe lá seja mantida pelas futuras gerações. Essa consciência ambiental está presente por toda parte. A figura de um peixe foi construída com boias de rede de pesca, que antes estavam poluindo a praia. Outro detalhe curioso são essas fotos. Primeiro uma área degradada, que com a cooperação de todos, ficou limpa novamente. Essas peças estão querendo mostrar que temos todos que ter bem cuidado. Quando passamos uma folha de ouro em cima de uma casca de tartaruga, é para mostrar que um bicho que está desaparecendo aqui no Brasil, como na África, nossas peças têm essa vontade. A exposição Rastros Insulares, que acaba de ser aberta na capital maranhense, segue até abril, na Aliança Francesa, localizada na Rua do Giz, centro histórico de São Luís. Aqui tem todos os tipos de arte. Tem pinturas, tem fotos, tem pedaços da natureza, modificados. Tem vários tipos de arte, que é como um conjunto de arte que acho que representa um pouco a vida deles. Porque eles fazem música, fazem dança, fazem fotografia, fazem muitas coisas. E agora vamos falar de futebol. São José enfrentou o Balsas ontem na cidade de São José de Ribamar. Confira os melhores momentos da partida. Os torcedores dos times São José e Balsas foram até o estádio Dário Santos prestigiar o jogo válido pela quinta rodada do campeonato maranhense. O peixe-pedra, como é chamado São José, entrou com vontade no campo, já tentando emplacar gol. Com oito minutos, Juninho Pindaré fez o primeiro gol, o que deixou a torcida animada. O Balsas empatou com o Igor ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, foi a vez do Chico Bala fazer o segundo gol a favor do São José. Fim de jogo, São José 2 e Balsas 1. Mesmo com todas as dificuldades, o time conseguiu chegar no G4. Graças a Deus aconteceu o resultado e a família São José está de parabéns. A gente soube valorizar esse mande-campo e graças a Deus a gente conseguiu já fazer um gol nos últimos minutos. São José e Balsas se enfrentaram aqui no estádio Dário Santos em São José de Ribamar. Quem levou a melhor foi São José, que agora soma 10 pontos. Já o Balsas continua na sexta posição com 4 pontos. Mesmo com a derrota, os jogadores do Balsas não vão desistir e vão continuar em busca de uma posição melhor. A gente vai continuar pensando em G4, não tem essa de a gente estar pensando em rebaixamento não. A gente montou a equipe, o grupo está fechado, está unido para... A gente vai buscar o G4. E o Sampaio manteve a liderança do campeonato maranhense ao bater o Araioses na tarde de sábado por 2 a 1 de virada. Com o resultado, o Tricolor manteve a ponta da tabela e manteve a invencibilidade dentro do estadual. E olha, uma boa notícia. A lei do feminicídio vai ser sancionada hoje pela presidente Dilma Rousseff. Uma ótima notícia às mulheres que ontem teve o Dia Mundial Internacional da Mulher. Boa notícia, sem dúvidas. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Fica a seguir com notícias da manhã. Outras notícias no novo portal que você já pode acessar em difusora.com. Um ótimo início de semana para você e até amanhã. Até. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri